Diretamente de Guarulhos, moleque, viemos aqui para mostrar um boxe de crossfit, já fez crossfit? Ah, eu gosto, mas eu tenho medo, ai, será que machuca? Posso te falar? Tem várias coisas, é que é lenda urbana, beleza? Assim como qualquer outro esporte faz muito bem, tem vários benefícios e claro, tem várias técnicas e coisas que a gente precisa entender e saber, então por isso que eu estou aqui para gravar mais um Fora de Série e não sozinho, vou gravar com quem entende, que é o Head Coach aqui da MK1 Crossfit, bora lá? Vem comigo. Estamos aqui com o Marcel Ligotti, aí Marcel, Billy, de boa? Tudo em paz, você é louco, conheci ele há um tempo, uma cota já, já fazem o que, uns 8 anos? Quanto tempo você tem a... A MK1, mais de 10 anos já. Mais de 10 anos. Abri em 2012, né? Nem era esse nome, né? Não era, começou como Proteus, no Tatuapé, a gente abriu a nossa primeira unidade no Tatuapé em 2012, aí em 2014 nós viemos para Guarulhos. Que virou o quê? O que eu fazia lá era o quê? É, virou lá, virou Pantai, porque ficou com o meu ex-sócio, né? Ah, não é? Tá. E aqui virou a MK1, Crossfit MK1. Não, mas eu não faço desde a MK1. Quando eu fazia ali na Timote Penteado... Você fez a Gaproteus ainda. Era Gaproteus? Era Gaproteus. Aí em 2017 mudamos o nome para a MK1. Bom, só para deixar claro que eu sou um atleta de Crossfit, ok? Bom, o look primeiro, queria que você validasse. Chegou aqui todo coloridinho, é Nutella, né? Certeza. Não, não, necessariamente. Esse daí, esse hoje tá ferrado. Não, não, necessariamente. Não, pô, tem que... Hoje em dia tá na moda. Tá na moda, a galera vem. Vem vir. É. E chega no treino, a galera tira a camisa. Tira a camisa. Os caras tira a camisa, as meninas de short, top. É. O importante é treinar. 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 Você sabe que quando começa a fazer Crossfit, você não tira a camisa, mas como você vai ter uma evolução do corpo e é rápida, você vai se empolgando. Você vê a galera atirando e tem esse motivo também de estética e tal, mas é muito rápido o processo, né, cara? Explica um pouco do esporte aí. Você acaba ficando mais à vontade também, né? Você mesmo, com sua autoestima, começa a mudar e tal, né? Tem todo um processo sim, um processo de condicionamento físico. O nosso foco tá em condicionamento físico, tá? É trabalhar todas as suas capacidades físicas. Força, resistência muscular, resistência cardiorrespiratória. Agilidade, flexibilidade, equilíbrio, precisão. Tudo que você tem como capacidade física. Só que em função da metodologia de treino, você tem um resultado estético muito rápido. Não só estético, como de condicionamento físico. Porque é muito intenso. Porque ele é intenso de acordo com a sua capacidade física, de acordo com o seu condicionamento físico. Então, por exemplo, pra mim, intenso é correr 600 metros abaixo de um minuto. É intenso pra caramba. Pra você que tá iniciando, às vezes correr 100 metros é intenso. Então, a gente tem que sempre identificar o perfil do aluno, a necessidade dele, o nível de condicionamento físico, a capacidade técnica dele também, de execução de movimento e adequar o treino a isso. Então, 100 metros pra você vai ser intenso. Mas quando se inicia no crossfit ou em qualquer modalidade esportiva, você tem que passar por um processo. Eu não posso puxar muito nessa intensidade com você, porque eu posso te machucar. Você tem que ter o quê? A sua musculatura adaptada ao exercício, ao movimento. É uma academia mesmo. Você chega lá, o cara te passa a sériezinha e fala, ó, adaptação. Não é um treinozinho cozido, tá chato? Mas é pro músculo começar a entender que vem chumbo grosso. É isso aí. É uns pouquinhos. Não só a musculatura, como principalmente a gente chama de tecidos moles, né? São articulações, ligamentos, tendões. Você tem que respeitar isso daí. E também a adaptação cardiorrespiratória. Então, a troca de ar. O cara tem uma adaptação cardiopulmonar, cardiorrespiratória. Ele melhora o fôlego dele, ele fica mais resistente também à atividade física. Então, é um processinho que você tem que respeitar e é feito pelo coach, né? Existe a proposta de treino diária. Cada dia é um treino diferente, justamente pra atingir esse objetivo de capacidade física. E o coach tá aqui pra isso. Essa é a diferença do crossfit pra algumas modalidades. Quando você chega, o treino é esse. Só que ele tem um treino pra avançados e um treino pra iniciantes. Que se chama, como que é? Chama scale. Scale é iniciante. E o avançado? RX. RX. Faz tempo que eu fiz ou sou atleta, mas faz tempo que eu fiz? RX é porque é o nível de competição, não é isso? Não, RX é um aluno que ele... Qualquer proposta que você oferecer de treino, ele faz. Então, ó, nós vamos subir tantas cordas, nós vamos correr tantos metros. Nós vamos andar de ponta cabeça e levantar tanto de peso. Ele sabe fazer tudo. Ele sabe fazer com consciência, com maestria. Com técnica. Com técnica. O scale é iniciante. Mas mesmo dentro do scale, o professor, o coach, ele tá aqui pra adaptar o scale pra cada um. Então, às vezes, pra você, aquela proposta de scale tá ok. Mas, de repente, pra um cara que tá chegando agora, não. Então, tem que ter adaptação. E quem faz esse filtro, né? E essa mudança é o coach. Legal demais. E pra ser coach hoje, pode ser qualquer um? Não. Não. Tem que fazer um curso. Tem que ser. Você era comentarista da ESPN na época. Lembra que foi? Comentarista da ESPN. Gente, é embaçado. É um curso fora de série aqui. Comentei o CrossFit Games, né? Aham. Durante três anos consecutivos. Eu lembro, lembro. Eu fui o primeiro comentarista do Brasil, né? Da América Latina, na verdade. Porque não tinha, né? Foi muito legal. A experiência é fodida. E qual que era a tua pergunta mesmo? A outra pergunta? Também me perdi, cara. E a outra pergunta é como que é ser coach. Eu lembrei. Ah, pra ser coach, né? Então, você tem que ter a formação. Que é o CrossFit, é o Level 1, né? Aí você tem vários níveis. Level 1, Level 2, Level 3, Level 4. Que você vai atingindo de acordo com o desenvolvimento, o estudo da sua carreira, né? Mas pra você ser coach, pra você abrir um box de CrossFit, você tem que ter o Level 1. Entendi. Porque esse é o primeiro nível. Por que tem que ter o Level 1? Porque no Level 1, eles te dão diretrizes do CrossFit. Os movimentos, a execução, como que é. É, explicam a essência do CrossFit. Você faz um treinamento pra começar a ministrar a aula. Legal. E pra te trazer a tal responsabilidade sobre os seus alunos. É, isso aí. Que é o mais importante, né? É o mais importante. Mas o que eu acho que fica claro aqui, né, gente? Que é uma parada universal, um esporte universal. Que qualquer um pode fazer. Tem os níveis. Eu, na época que eu fiz, eu fiquei com o corpinho gostosinho, moleque. Eu tinha tanque, pai. Então, por quê? Foi muito rápido mesmo. Mas é como a gente fala aqui. Ah, machuca. A gente vai falar sobre isso, mas a gente tá até falando antes de gravar o que machuca é o ego, né? Porque quando você chega pra fazer, você vê lá a senhorinha, o senhorzinho, um cara que é menor do que você, o mais magro, a moça, pegando mais peso do que você, porque tem mais técnica, já tem esse preparo que ele falou na musculatura, musculatura mole e do músculo normal, as fibras lá e pá. E você quer se superar e se lesiona. Então, acho que o grande lance é controlar o ego antes de começar o crossfit, porque é muito competitivo e você vai se empolgando. Primeiro, você tem que ter uma orientação adequada, né? Pra quem quer começar, procura um boxe afiliado, tá? Que tenha crossfit na fachada. E se você entrar no crossfit.com, estão lá os boxes afiliados. Ah, essa pessoa é que paga o direito. Ele paga o direito de uso da marca e ele tem um respaldo técnico pra isso. Legal. Então, a gente tem mesa de estudos, são artigos da crossfit que eles oferecem pra gente, atualização constante, pra justamente ter uma atividade de qualidade, fazer com que as pessoas ingressem, continuem no crossfit e sejam um estilo de vida, tá? Então, tem muito lugar que fala que a crossfit não é. Então, primeira coisa, um boxe afiliado. Outra coisa é ter bons coachs, uma boa orientação, uma boa programação de treino, que a gente chama de periodização de treino, planejamento de treino, pra atingir esses objetivos de capacidade física. A adaptação do treino à sua necessidade, tá? Então, quem faz isso é o coach, analisando você conforme você for treinando. E você respeitar, tá? O que o coach fala e o seu corpo. Não adianta você querer fazer o que a menina tá fazendo, tá fazendo uma carga maior. Mas por quê? Ela tá treinando há mais tempo, a técnica dela é melhor, a mobilidade dela é melhor. Então, não tá pra comparar, tá? Não dá nada, pode desligar nós. Isso, desliga na cara. Tem todas essas regras aí pra padronizar. E o que você falou, vira uma tribo mesmo, né, cara? A roupa, o jeito que eles usam. Eles só falam de crossfit, né, pai? Sério, real mesmo. E aí, o crossfit é o quê? Dá rebook? Tem a ver? Eu tô falando? Não, não. Não tem nada a ver. O crossfit foi criado em 1995 por um americano chamado Greg Glassman, tá? A rebook, ela foi a primeira patrocinadora da crossfit. Ah, sim. Os tênis? Ela criou o primeiro tênis de crossfit. Geralmente, o tênis tem que ser mais baixinho. O meu, por exemplo, tá correto. Tá correto, tá? Porque ele é reto, né? É, tem que ter um solado reto. Esse é um tênis de crossfit. Ah, ainda mais, né? Tá? Solado reto, porque você simula o estar descalço, tá? Você fortalece a sola dos seus pés, né? Ele também é mais resistente. Por quê? A gente sobe corda, então ele tem trava pra você subir corda. Então ele é um tênis específico. E também o tecido dele é mais resistente pra aguentar o tranco. Então é um treino específico de crossfit. Mas pra quem tá iniciando, a gente fala pra vir com um tênis baixinho. E muitas vezes a gente tira até o tênis do aluno. Ele faz escalço alguns movimentos. Ah, faz escalção. Justamente pra ele ter o fortalecimento dos pés. Essa planta do pé. A gente chama de propriocepção, né? Ele vai ter a sensibilidade durante a execução do movimento. E você sabe que eu falei de roupinha ficar meio Nutella? Cara, eu ultimamente tenho tido dor na planta do pé. Da pisada. Você vai vendo. E não é de corrida, não. Do dia a dia. E você vê que realmente, às vezes, tá morto ali, né? Eu nem imaginei que tem fortalecimento disso também. Que a gente nem imagina. É, e pode gerar essa dor normalmente no pé. É uma facílite plantar. É uma inflamação na sola do pé. É isso mesmo, doutor? Porque às vezes sobe pra minha panturrilha. E vai irradiando pra panturrilha. Então tem que acompanhar. Então tá bom, doutor. Muito bem. Já tive uma consulta de graça. Vamos dar um rolê aqui? Vamos. Ô Marcel, um box é isso, certo? Então temos aqui argolas. Argolas. Que é tipo ginástica olímpica. Aquela parada que a gente vê. Ginástica olímpica. Qual o nome desse... É, ring. Nós fazemos ring muscle up, né? Ring muscle up. Ele é um elemento da ginástica artística. Arthur Zanetti. Sim. Que é o especialista. Que é isso? Isso é um do... A gente tem três pilares no crossfit. Que é a ginástica artística, tá? Então a gente tem argola. A gente anda de ponta cabeça. Movimentos ginásticos. Sobe na barra, né? Sobe na barra. Nós temos o levantamento de peso olímpico. Por isso que nós temos essas barras aqui. Essas barras aqui, né? Tá? Que é uma barra olímpica. Essa é a barra feminina. Ela tem 15 quilos. Como é que eu sei? O que é que? É legal falar o punho, eu lembro. Você falou até dessa musculatura mole, né? Do ligamento. Cara, eu lembro que o meu punho, para pegar a barra assim, até acostumar, doía demais, depois já era. Então, mas o que acontece? Porque a gente está morto, a gente está parado. É isso aí não. Todos nós nascemos com uma flexibilidade. Por isso que a criança é super flexível. Todo troncho. E o que acontece? Conforme a gente vai crescendo, a gente vai perdendo essa flexibilidade pelo desuso. Boa. Você entendeu? Mesmo o agachamento. Você vê que criança fica agachada, não tem problema nenhum. Mas com o passar da idade, por quê? Você vai sentar na cadeira, você vai sentar no banco do carro, você vai sentar na mesa da sua sala, você vai sentar no sofá. Você não trabalha com profundidade o seu agachamento. Então, você perde essa mobilidade, tá? Perdeu mobilidade, por você não agachar, você vai perder força. Então, eu estou pensando a longo prazo com o CrossFit, para quando você tiver mais idade, você ter qualidade de vida. Mas eu tenho hérnia, eu posso fazer? Pode. Posso fazer? Deve. Tem um L5S1 aqui, no Cox. É, eu também tenho. Posso fazer essa mesmo? Tenho. A hérnia de disco, qual que é o tratamento dela? Fortalecer. Primeiro, desinflamar, para você conseguir fazer atividade física. E é fortalecimento e alongamento. Você vai ter que fortalecer e alongar, para estabilizar, para que ela não se agrave e para que você tenha qualidade de vida. Quando eu não faço musculação, ela dói. É isso aí. Eu não vou treinar, ela dói. Só que você tem que ser bem orientado. Sim. Tá? Então, você tem que ser bem orientado e saber qual o momento que você está nessa hérnia. Então, um acompanhamento médico, a orientação dele depois. Procurar o box, crossfit. Depois, procurar pessoas habilitadas no box de crossfit. Tentar saber também quem são aqueles coaches, quem está por trás, quem é o head coach. No caso aqui, eu sou o head coach e tal. O histórico e tal. Quem é o pica do bagulho? Quem é o pica? Isso é fundamental. Sim. Tá? Porque você está colocando a sua vida na mão de alguém. Não, não concordo. E muda a vida mesmo. Eu tenho aqui, aqui faz parte, né? Essa é a unidade do Vila Galvão, mas tem a unidade ali do... Que bairro que é? Vila Augusta. Da Vila Augusta. Estou sabendo legal, na Santa Isabel. Isso. E é do meu primo, né? Da família, que é sócio aqui. E o legal, como é do meu primo, a família toda entrou que nem fazia. Cara, pega a Vanessa lá. Louca do crossfit. Todo mundo na pegada. Cara, realmente vira um estilo de vida. Acho que isso é legal. É um estilo de vida. O pessoal, ela tem que gostar. Então, ela tem que pegar gosto pela coisa. Gosto em aprender. Gosto em desenvolver. Sim. A partir do momento que ela pegar gosto, ela vai se desenvolver. Ela se desenvolvendo, ela vai sentir o benefício que o crossfit traz. A mudança que ela tem no dia a dia dela. É legal. Todo esporte é vida, né? Pede quantas calorias, em média? Olha, você perde em torno de 500 a 900 calorias por treino. Isso é louco. É muito, cara. Aqui, ó. Tem as barras, né? Que ele falou aqui. Aqui, pá, a galera, pá, sobe, pá, faz os movimentinhos. Os movimentos ginásticos. Acho que era... O que é? Aqui, pá. Isso, é. Sei lá, se é assim, pá. É, isso, é. Existem várias técnicas, né? A base é a força. Então, a gente treina primeiro força, depois vai desenvolvendo essa técnica que você fez, é o keeping. Tem butterfly, tem bar muscle up, tem uma porrada de movimentos. Você sabe que depois que eu saí do crossfit um tempo, eu fiz, eu fazia o Cindy, que é a filha do... A Cindy, então, a Cindy, na verdade, é... A Cindy, não é ela, por quê? Nada. O que acontece? A gente tem benchmarks no crossfit, que são odds. O que é o odds? Workout of the day. É o treino do dia. São odds prontos da crossfit. Aí, nós temos os nomes masculinos, que são feitos em homenagens. Ela não é filha de ninguém? Ela é filha do... Ah, tá. Da tempestade, de um furacão, de um tornado americano. Então, os nomes femininos, por exemplo, a Cindy, eles colocam o nome de tempestades americanas, tá? No masculino, os nomes masculinos são heróis de guerra. Então, nós temos o Murphy, que é um cara que morreu, o Afeganistão, o Nikak. Ah, é? É, e o treino dele era esse. Ah, é? E aí, eles montaram um treino em homenagem ao Murphy. Eu não sabia desse barulho. Aí, tem o DT, que também é outro herói de guerra. A Cindy foi uma tempestade americana, que é essa que você tá falando. Não, esse Cindy aí são 20 minutos, né? De, sei lá, vários agachamentos. Cinco barras, dez flexões de braço, quinze agachamentos. Mano, e fica até o fim. Aí, eu fui pra musculação, eu ficava na academia igual um louco fazendo, quando eu saí do crossfit. E aí, os caras, mas o que você tá fazendo? Eu falei, relaxa, é nóis. Porque é acostumado. E eu lembro que quando eu saí e voltei pra musculação, eu achava muito parado. Falei, nossa, como é parado? E também a gente usa muito celular, né? Aqui não pode mexer no celular. Música rolando e dá a vida. E é por isso que tem... É, você tem um... Por isso que rende. É assim, é uma hora de treino acompanhado, entendeu? O professor te estimulando e você correndo contra o tempo. Você tem propostas pra completar, né? Tem que completar a missão, né? A missão. Aqui tem os pezinhos, pá, que tem as paradinhas aí. É, nós fazemos exercícios unilaterais, né? Com os dumbbells, snatch, joga pra cima. E também exercícios isolados como acessórios. A bola. O que é a bola aqui? A bola é... Eu lembro de jogar na parede, né? Isso, é. Chega a bola aqui, pá, agacha e lança ela, né? É isso aí. Tem os pesos aqui. A bola, ela é feita pra gerar a potência muscular de membros inferiores. Puta, isso é legal também. Como a gente é morto com farofa nessa parte aqui. É isso aí. Porque quase tudo, vocês vão ver. A gente vai... A base é essa. Vai mostrar ele dando aqui um treino, né? Cara, tudo que você vai pegar, você acha que é só em cima? Cara, o teu corpo tá morto. A força vem de baixo, né? A força ainda do quadríceps, sei lá, da perna, né? Bonito. Fale bonito. Fingindo que eu manjo. Ele manja, pô. É, tu fingi. Tá bom? Então, bom. Acho que essa é a parada toda, né? Tem aí nas bicicletas, né? Que dá pra galera também fazer no treino, né? Pra melhorar o seu gás, o seu fôlego, né? E também traz muita resistência muscular. Beleza. Bom, sensacional. Tá dito aqui, já tem uma galera chegando ali. Estamos gravando agora. A partir da tarde, daqui a pouco a galera vai fazer. Eu não vou fazer hoje. Assim, só pra fugir, não é? Tive uma virose, uma diarreia grave. Estou desidratado. Então, vou fugir hoje, beleza? Tá bom. A gente vai filmar. Vamos ver ele dando ali os comandos. Claro que no meio eu vou dar aquela resenha, a parte leve, pra gente entender a dinâmica do cross. Fechou? Fechou. Bora lá. É nóis. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, Bruno. Júnior. Vem, Isis. Vem, Gabi. Pessoal, tudo bem com vocês? Beleza? Quem tá sem treinar todos esses dias de feriado, levanta a mão. Tudo isso? Foi viajar ou foi preguiça? Viajou? Preguiça ou foi viajar? Ah, então, e você? Limpando a casa. Limpando a casa? Quatro dias limpando a casa. Imagina, né? Então treinou. Esse aí. A casa deve ter ficado uma maravilha. Mais ou menos. Não tem pet na cidade. Pessoal, vamos lá. Hoje nós vamos fazer fortalecimento, tá? De membros superiores. Trabalhar peito, trabalhar ombro, trabalhar tríceps. A gente sempre faz os movimentos para transferir para os nossos ginásticos, tá? Então na hora que você for fazer o ring muscle up, na hora que você for fazer o handstand walk, a sua musculatura está adaptada para isso. Fechou? Vamos fazer um aquecimento específico e depois do aquecimento específico eu vou explicar os blocos do treino daqui. No odd nós vamos trabalhar o gás, vamos trabalhar a puxada. Então hoje bastante membros superiores. Fechou? Anilha de 10 quilos, meninos. E meninas 10 libras. Bora lá. Ela é mais blogueira do que eu, cara. Essa é foda. Essa é foda. Ô, Patrícia Lima, você não veio ontem, né, Patrícia? Nossa, mas não dica, não brinca. A gente sente só falta. Trabalhei, tá? Quando você não vem não tem briga, não tem trigo. Não tem graça, cara. Não, não é? Não tem graça. Vou mandar o meu amigo que eu mandei para os meninos hoje. E que minha amiga não pode arranjar namorada. Por quê, minha amiga? Pessoal, vamos lá? Elevação frontal. 10 movimentos. Acima da cabeça. Braços estendidos. Deixa abdômen e glúteo contraídos. Isso, sobe bem. Aí, Cássia. Se eu sei, aqui eu não sei. Eu pensei que você tinha vindo de manhã. Por isso que eu não te avisei. Por isso que eu não te avisei. Se eu soubesse, eu tinha avisado. Pessoal, gira 5 cada lado. Rotação. 5 rotações. Eduardo, fica tranquilo que a gente vai editar depois, tá? Fica tranquilo que a gente vai editar. Fez 5. Remadinha. Isso. 10 movimentos. Não filme o short dele, tá? Por favor. Esse short aí não filma não, tá? Depois os caras ficam zoando o crossfit por causa disso aí, ó. Coi no chão. 4 push-ups. Flexão de braço. Vamos lá. Tá bom? Pode dar uma mensagem, por favor? Push-up. Flexão de braço. 4 movimentos apenas. Começa de novo, tá? 2 séries, pessoal. Apenas 2 séries. Elevação frontal, 10. Sobe bem, acima da cabeça. Isso. Faz 10 movimentos, depois gira assim por cada lado. Vamos lá, pessoal. Eu vou explicar os blocos, tá? E as adaptações de acordo com o nível de cada aluno. Nós temos o bloco A. A gente termina o bloco A. Depois fazemos o B. Depois fazemos o C. Não é pra fazer um daqui, um daqui, um dali, ok? Todos são 4 sets. A diferença tá no número de repetições aqui. Então nós vamos fazer o que nós chamamos de B. 7. É uma combinação de dois exercícios dos mesmos grupos musculares, tá? 12 bench press, supinão. Lembrando que o bench press nós vamos fazer com a pegada mais fechada. Pra ter transferência pros nossos movimentos, tá? Fiz 12 bench press, eu vou pra argola e vou ficar 15 segundos em hold com o braço estendido, ok? Então eu faço 12, faço 15 segundos. Faço 10, faço 15 segundos. Faço 8, faço 15 segundos. Faço 8, faço 15 segundos. Marcel, eu não consigo ficar com o braço estendido na argola. Você vai fazer prancha no chão. Então você faz isso aqui. Lembra, a barriga pra dentro. Ativa a musculatura, né? Arredonda a coluna e joga o corpo pra frente. Só que 30 segundos. Então faz 12, mais 30 segundos. Faz 10, 30 segundos. 8, e eu. Tudo bem, bloco A? Fechou? O bloco B. Vocês vão fazer o box jips. Então vocês vão colocar caixa, caixa, dumbbell, dumbbell. E vai fazer flexão e extensão de braços. Ok? Tá. Então você faz 12 box jips. Isso pra quem consegue. Quem não consegue, vai fazer uma adaptação. Isso, uma caixa de cada lado. Deixa a caixa alta. Tá? Deixa a caixa alta. E os dumbbells. Aí você vai fazer com o joelho flexionado. Tá? É como se fosse na argola. Quem não consegue, vai fazer isso aqui. Tríceps. Tudo bem? Gosto de academia, musculação? Aqui. Fechou também 12 movimentos, 4 séries. Marcel, tá fácil. Põe o peso na coxa. Pode colocar uma anilha. Marcel, tá difícil? Faz menos repetições. Sempre respeitando o seu limite. Tá? Vigou o bloco C. Vocês vão fazer Arnold Press. Vai estar sentado. Vai segurar dois dumbbells. E vai girar. Estendendo os braços. Mandei dez repetições. Dez metros de handstand walk. Vai andar de ponta cabeça. Tá? Marcel, eu não faço handstand walk. Três minhocas. Vai lá na frente e volta. Minhoca. Os caras passam todo dia aqui. Minhoca. Não é isso, gente. É isso. Então, eu vou e volto lá na frente. Então, eu faço dez Arnold. Três minhocas. Fechou? Vocês têm 20 minutos. Vamos fazer o seguinte. Nós vamos colocar os bancos aqui. Não, do outro lado. Porque esse lado a gente vai andar no handstand walk. Tá? Quem quiser começar pelo C, pode começar pelo C. Se quiser começar pelo B, também pode começar pelo B. Tá? Nós temos 20 minutos. Let's go. Isso. Estende mais seu quadril. Isso. Cola o braço em você. Aí, firme. E aí, empurra. E aí, controla. Controla a descida, sobe forte. Nós vamos guardar os acessórios, tudo. E aí, eu vou explicar o treino do dia. Nós chamamos de O.D. All Couch of the Day. É o treino do dia. Ó, te falar uma parada pra você. Eu fiz um ano de cross-sit. Eu sou meio preguiçoso, não vou negar. Tá na cara, né? Dá pra ver. Você gosta da resenha. Jogador, né? Jogar do carro. E eu nunca consegui fazer a corda completa. Porque tem um lance aqui de pegar, encaixa o pé e sobe. Aí já rala as canelas. Uma loucura. E como eu sou no telão, né, moleque? Criado em apartamento, eu sempre fiz o scale. Que era tipo assim, 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 assim. Pá, sobe, sobe. Mas tem que bater as costas no chão. Eu nem bati. E por incrível que pareça, quando eu comecei a gravar, se liga. Tá todo mundo tipo me olhando, parado. Ficou em silêncio. E isso me deixa envergonhado. Porque eu não tenho essa qualidade para o cross-sit. Mas na verdade, todo mundo tem. É só praticar e ir começando. Mas é que eu sou preguiçoso. Então, se você é preguiçoso, você também pode. Bora lá. Eu vou explicar o odd. E aí vocês vão fazer um aquecimento específico para o odd. Ok? Então nós temos o RX. E o scale. Para os iniciantes. No RX, vocês vão subir corda. Uma vez. E vai fazer 20 double unders. Salto duplo de corda. Depois, 3 bar muscle up. 20 double unders. Depois, 10 pull ups. Skipping, butterfly, strict. 20 double unders. São 5 rounds. 5 vezes isso. Em 12 minutos. Beleza? Adaptações. Quem não sobe corda, vai fazer 3 escaladinhas de corda. Essa primeira corda aqui é para isso. Tudo bem? Fez 3 escaladinhas? Faz 20 saltos simples de corda. Depois, vai fazer 5. Quero abel swing. Quero abel swing. Como são 5 repetições, coloca uma carga um pouquinho maior do que você está acostumado. 20 double unders ou 25 unders. Oito jump pull up. Pode usar a caixa, tá? Usa a caixa para saltar e puxar. Ou o elástico. Beleza? Quem já faz, não precisa de caixa, de elástico. Não tem problema. Fecha com cordinha também. 5 rounds em 12 minutos. Tá? Para aquecer, 8 balancinhos na barra. Faz 3 escaladinhas de corda. Prepara os acessórios. E vamos lá. Pode começar em ordem diferente. Não tem problema. Empuxa. Isso. Três vezes, tá? Tem a perna a flexionar? Pode flexionar um pouquinho a perna. Não tem problema. Vamos lá. Vamos lá. Aê, aê. Boa, boa, boa. Vai, 15 segundos. Tô cansado de ver, velho. Tá cansado só de ver, né? Só de ver, né? Só de ver, só de ver. Dez segundos. Aí vai acabar o odd todo. Tá, é? Tudo, fica. O da hora é que é rapidinho. Treino de... Tempo! 10 minutos, 15, 20. Tem umas paradas loucas, assim, o odd, né? E aí, a galera moída. Você vai ver. Tudo caída no chão. Muito bom, pessoal. Quem fechou os cinco aí? Ninguém? Ninguém? Fechou? Aê, Jorgito. Quem fechou quatro? 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 Três e meio, Paty? Foi muito bom. Foi muito bom. Aê! Não sei, de manhã eu não vi. Ah, mas tá difícil pra fechar, hein? Tá puxado. Dá pra fechar, mas tá puxado. Ó, filma aí. Parabéns. Ó, é isso. Filma isso que é dedicar. E daí, velho? Ó, aí, ó. Derretido. Suado, ó. É? Você viu o que ele falou? Fiz isqueio. Tipo assim, pô. Não me compara não aí, ó. Mandou bem. É isso. Você se ligou e falou, fiz isqueio. Tipo assim, não, não me compara. Ó, aí, ó. O cara derretido, velho. Né? Tá de parabéns. É isso. É, ele fez na intensidade dele. É ponto. Ele aguenta. Se esforçou ao máximo. No limite, cara. Olha como ele tá suado. Suado, derretido. Quanto tempo ele faz? Ele já tá treinando há uns oito meses. Então. Começou três vezes por semana, né? E aí, ele se adaptou. Falei, vem todo dia. E agora ele vem todo dia. Legal, legal pra caramba. Esforçado pra caramba. É porque no começo não dá todo dia. O corpo fica quebrado, mas você tem que forçar. É, é o que a gente quer que você treine todo dia, tá? Por quê? Por exemplo, na MK1 a gente tem uma programação de treino. Então, eu normalmente eu faço três dias mais intensos, um dia mais leve. Aí, sexta e sábado mais intenso, domingo é descanso. É. Tem por cento, né? Então, dá pro caramba vir todo dia com intensidades diferentes. É. Agora é assim, você leva umas três semanas pra você se adaptar. Vindo pelo menos um dia sim, um dia não. Passou de três semanas, já é. Muito bem, Marcel, é isso. Ó, gente, eu tenho certeza que você gostou. Deixa o like, se inscreve no canal. Se você tá vindo aqui porque gosta de crossfit, tenho certeza que você adorou toda essa explicação. Pra quem é iniciante, adorou também. Se é da MK1, gostou também. Dá essa moral pra nós. Compartilha com a família, né não? Isso aí. Com certeza. Temorou? O que é que acha vocês? Qual que é o Insta? Instagram é crossfitmk1. Arroba crossfitmk1. Então as duas unidades lá. As duas unidades lá. Mas, Pat, tá tudo bem. Direto me enrola, assim. Ó, Marcel, obrigado, galera. Valeu, filho, junto. Obrigado, irmão. Galera, obrigado, tá? Se inscreve no canal. Ó, próxima vez, vê se vem treinar, tá? Hoje eu fugi, mas eu tava debilitado. Eu não menti, não. Falou!